Neste vídeo, nós vamos falar de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos fazer dois exemplos e depois vamos comparar. Muito bem, vamos começar com o máximo divisor comum. Máximo divisor comum que normalmente se escreve assim, m.m de máximo divisor comum. E vamos encontrar, neste exemplo aqui, vamos encontrar o máximo divisor comum de 2.112, é um caso difícil, e 1.892. Muito bem, queremos encontrar o maior dos divisores comuns deste número e deste número. Muito bem, então, isto faz-se por passos. No primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Vamos decompor cada um destes números em fatores primos. De compor em fatores primos. Muito bem, vamos começar aqui com o 2.112. 2.112. Muito bem, vamos decompor isto em fatores primos. Isto aqui é par, claramente, portanto, dividimos por 2. Ao dividir por 2, vamos obter 1.156. 56. Mais uma vez é par, dividimos por 2. Vamos obter aqui o quê? 528. Dividimos de novo por 2. E vamos obter, ora, 250, 260, 264. Dividimos de novo por 2. Continua a ser par. Vamos obter 132. Dividimos de novo por 2. Vamos obter, ora, 50, 66. Dividimos de novo por 2. E vamos obter 33. Ah, bem, agora sim, já não é divisível por 2, mas é divisível por 3. Então, dividimos por 3, obtemos aqui 11. E agora, o 11 é um número primo. Dividimos por 11 e obtemos 1. Vamos agora fazer o mesmo para 1892. 1892. Mais uma vez é par, dividimos por 2. Ora, 18 dividido por 2 dá 9. Vamos obter 946. Dividimos de novo por 2. Vamos obter 473. Bem, 473. Ora, 473 não é divisível por 2, nem por 3. Por 5 também não é. Por 7 também não é. Talvez seja divisível por 11. Vamos ver se é divisível por 11. 473 a dividir por 11. Então, quantas vezes é que 11 cabe em 47? Mas 4 vezes. Temos aqui 44. 4 para 7 dá 3. Baixamos este 3. Ora, agora 11 cabe exatamente 3 vezes em 33. 3 vezes 11 dá 33. Dá aqui o resto de 0. Então, é divisível por 11. E vai dar aqui 43. E agora 43. Bem, 43 ele próprio é primo. Então, dividimos por 43 e obtemos aqui 1. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que 2.112 vai ser 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6, vezes 3, vezes 3, vezes 11. Por outro lado, este 1892, vai ser 2 ao quadrado, 2 vezes 2, vezes 11, vezes 43. Então, agora vamos ao segundo passo. No segundo passo, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver quais é que são os números primos que aparecem nesta decomposição e nesta decomposição. No fundo, estes são os blocos fundamentais que formam estes dois números. E vamos ver quais é que são os primos que aparecem aqui e também aparecem aqui. Ou seja, no fundo, quais é que são os fatores comuns a estes dois números. Vamos escrever aqui. Encontrar fatores comuns. Muito bem. Então, temos o quê? Temos o 2, que aparece aqui e aparece aqui. Portanto, o 2 é um fator comum. E depois temos o 11, que aparece aqui e aparece aqui. O 11 também é um fator comum. O 3 só aparece aqui nesta decomposição. E o 43 só aparece aqui nesta decomposição. Muito bem. Então, agora vamos ao terceiro ponto. No terceiro ponto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para cada um destes fatores e vamos ver quais é que são as potências com que eles aparecem nesta decomposição e nesta decomposição. E vamos escolher as menores potências. Então, vou escrever aqui. Escolher as menores potências. Então, na prática, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos obter o máximo divisor comum entre estes dois números, entre 2.112 e 1.892, como sendo cada um destes fatores comuns multiplicados, o 2 e o 11. E agora vamos escolher para potências de cada um destes fatores comuns a menor potência com que ele aparece aqui nesta decomposição e nesta decomposição. Então, por exemplo, o 2 aparece aqui com potência 2 e aqui aparece com potência 6. Então, nós escolhemos para aqui potência 2. O 11 aparece aqui com potência 1 e aqui aparece com potência 1. Portanto, aqui colocamos com potência 1. E cá está. Este aqui vai ser o máximo divisor comum entre estes dois números. Quanto é que é 2 ao quadrado vezes 11? Bem, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 11 vai dar 44. 44 é o máximo divisor comum que nós procurávamos. Muito bem. Vamos, então, fazer mais um exemplo. Então, agora, no segundo exemplo, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum, que normalmente se escreve assim de forma abreviada, entre quê? Entre 52 e 78. Muito bem. Então, vamos de novo fazer isto por passos. O primeiro passo vai ser igual ao anterior. Vamos decompor cada um destes números em fatores primos. de compor em fatores primos. Então, vamos começar aqui com 52. 52. Ora, 52 é par. A dividir por 2 dá 26. Continua a ser par. A dividir por 2 vai dar 13. Bom, e 13 é primo. Então, dividimos por 13 e obtemos 1. Agora, com 78. 78. 78 é par. Vamos obter o quê? Vamos obter 35, 6, 7, 8, 9. 39. Agora, 39 já não é divisível por 2, já não é par, mas é divisível por 3. 39 a dividir por 3 dá 13. Bom, e 13 é primo. Então, aparece aqui o 13 e obtemos 1. Então, chegamos à conclusão que 52 vai ser 2 ao quadrado vezes 13. Por outro lado, 78 vai ser 2 vezes 3 vezes 13. Muito bem. Então, agora vem o segundo passo. No segundo passo, o que é que nós vamos fazer? Desta vez, nós vamos ver quais é que são os primos que aparecem nestas composições e vamos escolhê-los a todos. Ou seja, a ideia desta vez é encontrar todos os fatores primos que aparecem aqui ou que aparecem aqui. Então, vou escrever aqui. Encontrar todos os fatores primos. Então, quais é que são? Há aqui um 2, aqui também há um 2. Portanto, 2 é um dos fatores primos que aparece aqui nestas composições. Depois, também aparece um 3 e, finalmente, aparece um 13. Não importa, desta vez, que o 3 só esteja aqui nesta composição. Nós incluímos-lo aqui nesta escolha. Bom, e finalmente, chegamos ao último passo, o terceiro passo. No terceiro passo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver quais é que são as potências com que eles aparecem aqui nestas composições. E vamos escolher as maiores potências. Então, vou escrever aqui. Escolher as maiores potências. E, desta forma, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 52 e 78. Vai ser o quê? Vai ser o produto aqui destes primos, o produto aqui destes blocos fundamentais, digamos, 2 vezes 3, vezes 13, em que cada um deles vai aparecer com a maior potência em que ele aparece numa destas composições. Então, por exemplo, o 2 aparece aqui com potência 1, aqui aparece com potência 2. Então, nós vamos colocar aqui potência 2. O 3, bem, o 3 aparece aqui com potência 1 e aqui, no fundo, também é como se ele aparecesse. É como se ele aparecesse com potência 0. Isto aqui é o mesmo que vezes 3 elevado a 0, que é 1. Então, nós vamos escolher a potência 1. Fica aqui com potência 1. Não chegamos a escrever, porque é potência 1. E, finalmente, o 13, aqui aparece com potência 1. Aqui também aparece com potência 1. Portanto, nós deixamos aqui com potência 1. Quanto é que isto dá? Bem, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. 3 vezes 13 é a mesma coisa que 39. Bem, 4 vezes 39, se fosse 4 vezes 40, daria 160, vai ser 160 menos 4, vai ser 156. E já está. Muito bem. Então, resumindo, nós temos duas situações diferentes. A situação em que queremos encontrar o máximo divisor comum e a situação em que queremos encontrar o mínimo múltiplo comum. Em ambos os casos, nós começamos por decompor os dois números em fatores primos. Vou escrever aqui. De compor em fatores primos. Este é o primeiro passo e é comum estas duas situações. No caso em que nós queremos encontrar o máximo divisor comum, o próximo passo vai ser encontrar fatores comuns. Fatores comuns. Já no caso em que nós queremos encontrar o mínimo múltiplo comum, o que nós vamos fazer de seguida é encontrar e juntar todos os fatores. Todos os fatores. E depois, no caso do máximo divisor comum, nós vamos escolher as menores potências. As menores potências. Enquanto que, no caso do mínimo múltiplo comum, nós vamos escolher as maiores potências. Portanto, escolhendo só os primos que estão nas duas decomposições e colocando nesses primos as menores potências, nós obtemos o máximo divisor comum. Por outro lado, se nós escolhemos todos os primos que aparecem naquelas duas decomposições e multiplicarmos todos, e além disso, colocarmos em cada um a maior potência com que ele aparece em cada uma das decomposições, nós vamos obter o mínimo múltiplo comum.